E aí pessoal, mais uma orquídea bacana, maravilhosa Ela está amarrada aqui no tronco também, pessoal, pode observar Que orquídea, pessoal, você não precisa encharcar as suas orquídeas, tá ok? As suas orquídeas você pode colocar ela no toco, né? Na madeira e deixar que a natureza cuida, tá ok? Eu aprendi uma coisa com um amigo meu Ele falou que a orquídea não precisa estar encharcando muito A orquídea, se você começa a encharcar ela bastante, ela começa a apodrecer, tá? Então, essa aqui, você pode observar que a orquídea, ela está um pouco bem úmida aqui Mas só devido ao sereno que deu a noite, então ela está nessa temperatura Você não precisa encharcar muito bastante aí, tá ok? Então está aí, mais uma orquídea linda, bacana, maravilhosa Que você pode cultivar ela também no seu jardim, na sua chácara e fazer desse estilo aqui, tá bom? Está aí uma orquídea linda e bacana e maravilhosa também, pessoal, tá ok? Ela está amarrada com corda, mas ela nem precisa cordar mais porque ela já grudou na madeira, ok? Está aí? Continua nos inscrevendo aí e continua dando like no nosso canal E um bom trabalho para vocês Fica com Deus, um forte abraço